São 10 horas e 4 minutos, estamos de volta ainda em rede João Pessoa e Campina Grande. Você nos acompanha na 101.7 em João Pessoa e 103.5 em Campina. Também dá para nos acompanhar no site cbnparaiba.com.br em áudio e em vídeo. A CBN Paraíba continua hoje a série de entrevistas com os candidatos à presidência da OABPB para o triênio 2025-2027. Hoje recebemos aqui no estúdio a candidata de oposição, Patrícia Azevedo. Patrícia, seja muito bem-vinda, um ótimo dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia, Felipe, João. Bom dia ao pessoal de Campina, Carol e Pedro. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui. Bom dia para os nossos colegas advogados que estão aí na audiência. Patrícia, então já começo te perguntando por que você quer ser presidente da OABPB da Paraíba. Bom, Caio, na verdade eu represento exatamente esse rompimento com essa perpetuação no poder que vem já há 10 anos dentro da nossa ordem. Então, eu sou candidata para colocar fim, para que não haja mais a continuidade desse poder dos dois outros candidatos. Então, é para tirar os dois outros candidatos e, de fato, nós implementarmos para que a gente possa implementar uma gestão para o advogado. Patrícia, por falar nessa discussão da continuação de poder, como você sugere, eu te pergunto em quem você votou na última eleição e de que forma você avalia essa polarização entre os dois nomes, Harrison Targino e Paulo Maia, que a princípio a gente percebe nas discussões, nos debates, nas redes sociais, que existe essa polarização. Isso, eu não votei nenhum desses dois candidatos. Na época, Paulo Maia apoiava a Harrison. Na verdade, Harrison é uma continuidade. Paulo se apresenta como um padrinho político de Harrison Targino e é, na verdade, o conselheiro federal dele. Então, atualmente, os dois candidatos, eles fazem parte da mesma gestão. Essa atual gestão, ela é feita pelo presidente, candidato atual, Paulo Harrison Targino, e Paulo Maia, que se apresenta como uma dissidência, mas continua sendo conselheiro. Então, a gente se apresenta como a verdadeira oposição, porque os outros dois, eles são hoje da situação e estão na gestão, e o grupo deles na gestão há mais de 10 anos. A senhora falou sobre romper com esses 10 anos de continuidade, mas apenas isso? Não. O que mais você traria de proposta ou de mudança para o AB aqui na Paraíba? A gente precisa de uma OAB, a gente luta por uma OAB que seja, de fato, do advogado. A gente tem visto uma OAB completamente distanciada do que realmente a gente precisa. E eu falo isso como advogada militante, que entendo quais são as necessidades que eu passo, porque são desafios que eu passo também. Por exemplo, a gente não tem defesa, a defesa de prerrogativas eficiente, porque se faz, quando é violada uma prerrogativa de um advogado, é feito um desagravo, e o desagravo não surte efeito. A gente quer que haja mais do que isso, para que a OAB, ela de fato nos represente, ela seja forte, então que haja representação contra esses violadores. A gente quer uma OAB transparente, e é isso que a gente luta, uma OAB que preste contas, tanto do que arrecada, quanto do que gasta, e para quem gasta, e não uma pseudo prestação de contas, com as rubricas abrangentes, que a gente não sabe quem são os fornecedores. A gente quer uma anuidade, que a gente pague uma anuidade justa, e não uma anuidade que a gente sabe que é um valor que muitas vezes é desperdiçado com festas, com farras, com coisas que não deveriam acontecer dentro da nossa ordem. E a gente precisa de uma escola superior de advocacia que ensine o advogado, o exercício da advocacia, porque é uma escola hoje que vive muito mais voltada para ser um cabide de empregos, para aqueles poucos que circundam a gestão do que propriamente para o advogado, para ensinar o advogado. A gente quer uma OAB inclusiva. A gente tem hoje 50% dos advogados inadimplentes, e isso é um reflexo de muita coisa. Candidata, a senhora falou agora há pouco sobre festas que seriam realizadas com os recursos recebidos das anuidades pagas e outras possíveis irregularidades, a falta de transparência também. Mas como advogada, a senhora já anteriormente, antes de ser candidata, questionou, chegou a questionar esses problemas nessas gestões anteriores da ordem, ou chegou a ingressar com alguma ação, ou procurar algum órgão de fiscalização que, porventura, possa ajudar também para fazer esse acompanhamento e essas denúncias relativas a esse suposto mau uso dos recursos por parte dos gestores? Tá. Primeiro, a gente tem que entender que a OAB não tem como receita apenas a anuidade. Ela tem outras fontes de receita. Eu entendo que, mais do que prestar contas, a gente precisa prestar contas, porque hoje a prestação de contas é feita ao Conselho. E o Conselho Estadual é eleito junto com o presidente. Então, nós sim provocamos diversas vezes, nós temos protocolos junto à instituição, à ordem, para que fosse dado publicidade a essas contas, porque essas contas, elas não são publicadas para o advogado. Essa gestão atual, que está há 10 anos, ela entende que não é necessário se prestar contas ao advogado, mas apenas ao Conselho, e que somente o Conselho vai aprovar essas contas. Então, diversas vezes, nós protocolamos requerimentos para que a OAB desse publicidade detalhada dessas contas, e não de forma superficial. E a gente continua sem ter essas prestações detalhadas. E com relação ao pagamento da anuidade, o que você propõe caso seja eleito presidente da ordem? Nós propomos uma redução dessa anuidade, não para um grupo específico, mas para todos os advogados. A redução para metade de R$ 425,00 para todos os advogados. Por quê? Apesar da prestação de contas que eles fazem ser completamente genérica, mas a gente sabe, através dela, quais são os números que nós temos de receita e de despesa. A gente não sabe o detalhamento. Então, por essas contas, a gente já identificou que existe muito superávit, mesmo havendo desperdício. Então, qual é a nossa proposta? Cortar os desperdícios, diminuir a anuidade e aumentar o número de contribuintes, para aí sim a gente ter um número maior de contribuintes e a gente ter mais inclusão na OAB. A gente tem hoje 50% dos advogados completamente fora da ordem, porque não se sentem representados e porque acham que a anuidade não vale a pena se pagar aquela anuidade, aquele preço, aquele valor, porque não tem nenhuma contrapartida. Mas é possível reduzir essa anuidade? É possível reduzir, sim. Ontem, o candidato do assontagem que estava aqui disse que não seria possível, por conta que a legislação impede essa redução. Não, veja só. Quem primeiro levantou esse provimento foi, aliás, quem primeiro suscitou isso, foi Paulo Maia, lá no debate em Cajazeiras. Quando eu falei dessa nossa proposta, ele disse, doutora, existe uma legislação que impede isso. No primeiro debate aqui, na Correio, eu disse que não e levei o provimento. E disse, o provimento 185 do Conselho Federal permite, sim, a redução da anuidade, desde que não seja em ano eleitoral e desde que se garanta uma gestão eficiente e uma saúde financeira, o equilíbrio financeiro. E quando a gente faz essa proposta, a gente não é irresponsável de fazer uma proposta aleatória. Eu estou fazendo uma proposta em cima de um estudo, em cima de um equilíbrio financeiro e principalmente sabendo que nós temos um ingresso anual de 1.200 advogados, ou seja, de uma receita crescente anualmente, e que não impacta necessariamente numa despesa na mesma proporção crescente. Então, qual será o impacto dessa sua proposta para as contas do AB? A senhora já tem esses números? O impacto seria, a gente, primeiro, a gente vai ter mais advogados contribuindo. Hoje a gente trabalha com essa mesma metade. Se você prestar atenção, se a gente tem metade da inadimplência, essa metade da inadimplência, a gente já recebe 425. Só que a gente recebe 425 com 11 mil advogados fora da instituição. Então, o que a gente quer? Trazer esses advogados para dentro para que eles possam pagar essa anuidade e para que eles possam, de fato, participar da ordem e, ao mesmo tempo, cortar completamente gastos desnecessários. Com hotéis, com viagens desnecessárias, porque a gente sabe que isso existe. E é inadmissível que o dinheiro da ordem não seja revertido para o advogado, seja revertido para poucos e aqueles apenas que circundam a ordem. Estamos conversando com Patrícia Azevedo, que é candidata na eleição para a presidência da OAB Paraíba. Candidata, Carol Santos, em Campina Grande, tem uma pergunta para a senhora. Candidata, bom dia. Essa campanha tem sido marcada por acusações de assédio. Enquanto mulher, de que forma a senhora analisa essa discussão e também de que forma a sua gestão na OAB trabalharia para coibir esse problema de uma forma prática? Bom, Carol, realmente é uma situação que nos causa muita vergonha, mas que é preciso ser discutida. muitas vezes a gente quer esconder isso embaixo do tapete, mas não dá para esconder mais. Eu acho que a OAB tem que dar o exemplo para a sociedade e não trazer para a sociedade mal exemplo, como vem acontecendo. Eu, como mulher, eu realmente fico mais indignada, eu fico muito indignada com tudo o que aconteceu, mas eu fico mais indignada, confesso, com a quantidade de mulheres, com as mulheres, que não se solidarizam e que, pelo contrário, ao invés de se indignar com tudo isso, dá as mãos às pessoas que levaram a ordem a uma condenação por assédio moral. e esse assédio moral cometido para se evitar uma comprovação de um assédio sexual dentro da nossa casa, dentro da ordem. Então, isso é realmente muito sério. E, como mulher, eu não posso aceitar, eu realmente fico indignada com isso e me indigno muito mais, fico muito mais indignada com as mulheres que acham que isso é normal, porque, para mim, isso não é normal. A primeira coisa que tem que ser feita é chamar essa mulher e pedir desculpa. A OAB, ela precisa pedir desculpas a essa mulher, porque ela foi, ao invés de ela ter sido acolhida, ela foi perseguida dentro da nossa ordem. Então, a primeira coisa que eu farei é chamar essa pessoa e pedir desculpa publicamente. A gente precisa fazer isso. E, segunda coisa, é tomar todas as medidas internamente para que essas pessoas que cometeram esses assédios, essas pessoas que cometeram assédio, tanto quem estava na presidência, como a diretoria, que foi conivente, como o atual presidente, que também foi conivente, porque não fez nada até hoje. Até hoje. Nada foi feito. Inclusive, ele foi advogar para o acusado do assédio sexual. Ou seja, não tem como dizer que não sabia de nada. Todo mundo ali dentro sabia de tudo. E fazer com que essas pessoas respondam por tudo isso e mover uma ação regressiva, porque nós, advogados, não podemos pagar essa conta. Quem tem que pagar são os responsáveis. E, como medida de gestão, eu acho que na hora que a gente toma essas medidas para que essas pessoas paguem pelo que elas fizeram, a gente, pedagogicamente, ensina para que não se aconteça mais. Pedro Pereira, em Campina, tem outra pergunta para a senhora. Doutora, as prerrogativas são instrumentos extremamente necessários para o exercício profissional da advocacia. Você já foi vítima de algum tipo de desrespeito a essas prerrogativas? E, principalmente, como é que a senhora entende que essa realidade pode ser enfrentada por muitos profissionais? Não, Pedro. Eu nunca fui desrespeitada. Mas eu entendo, concordo com você. De fato, isso é muito importante. A gente precisa de uma comissão de prerrogativas que seja atuante, que seja incisiva, que se posicione, que se posicione não só promovendo desagravos, mas, principalmente, representando violadores dessas nossas prerrogativas, porque as pessoas se acostumaram a desrespeitar os advogados. E isso é muito sério, porque isso fragiliza, inclusive, a defesa dos direitos da sociedade como um todo. Na medida que, por exemplo, um advogado é impedido de fazer uma sustentação oral por um juiz, por exemplo, ele também está impedindo aquele cidadão de ter a sua defesa bem exercida. Então, a defesa de prerrogativas é extremamente importante e nós defendemos que a presidência da comissão de prerrogativas deve ser exercida pelo presidente da ordem. Por quê? Na hora que nós elegemos um presidente da OAB, ele é eleito para representar e defender o advogado. Então, a comissão de prerrogativas deve ser exercida pelo presidente da ordem. Então, sendo presidente, eu exercerei esse cargo porque acho que eu não posso, de maneira nenhuma, delegar isso a ninguém. Estamos conversando com Patrícia Azevedo, que é candidata na eleição da presidência da OAB na Paraíba. Candidato, eu queria te perguntar nesse momento sobre o mercado de trabalho. A gente sabe que o mercado para os advogados é um mercado saturado. Muitos jovens têm dificuldade de encontrar esse espaço no mercado. O que a OAB pode fazer para ajudar esse jovem que está entrando agora na advocacia? Veja, Caio, o mercado, ele é de fato, existem muitos profissionais hoje. O exame de ordem, ele já promove esse filtro porque são muitos bachareis sendo lançados no mercado. Então, acaba o exame de ordem já filtrando muito isso. As instituições de ensino, eu trabalhei muitos anos com preparatórios para concurso público e também com uma faculdade. Então, eu sei o quanto é desafiador o aluno, quando sai o egresso, ele não sai preparado para o mercado. Ele, de fato, fica assustado. Como é que vai ingressar? Mas eu entendo que existe, sim, mercado para o profissional que se prepara. Então, qual é o papel da OAB? O papel da OAB é, através da ESA, promover cursos, curso preparatório para o exercício da advocacia. Nós não temos isso. Nós temos cursos isolados, cursos pontuais para determinadas disciplinas de direito, direito previdenciário, direito administrativo, direito eleitoral. E o que a gente precisa, o que o profissional precisa para se preparar para o mercado são outras coisas. É aprender marketing jurídico para saber se posicionar. É saber precificar o seu trabalho. É saber gerir o seu escritório. É saber encontrar oportunidades nesse mercado que vem se modificando todos os dias. A inteligência artificial hoje promove muitas mudanças. Mas, se você estiver preparado e atualizado, você consegue encontrar seu nicho de mercado. E a OAB, ela tem essa obrigação. Patrícia, você tem feito questionamentos sobre a construção da cidade da advocacia ali no bairro do Altiplano. Que ela já é uma realidade. Foi construída a primeira etapa, inclusive já foi inaugurada. Se foi eleita, de que forma você pretende usar aquele espaço que já foi consolidado e transformar ele em benefício da categoria e que medidas de austeridade você pretende tomar para economizar recursos, já que esses recursos foram aplicados em relação à construção dessa obra que é grande em relação à advocacia, mas você tem feito essas críticas. Sim. Na verdade, assim, a primeira coisa é que, de fato, a cidade do advogado, ela é um caminho sem volta. A gente não tem como retroceder aquilo ali. É uma estrutura gigantesca, eu costumo dizer que é faraônica mesmo. É muito mais um projeto pessoal, porque a nossa categoria, ela não foi consultada sobre aquela cidade do advogado. Existe um aporte que veio do Conselho Federal em milhões, são 22 milhões. E essa conta a gente vai ter que pagar, porque eu costumo dizer que nada é de graça. De alguma forma a gente vai pagar. A gente não sabe como foi feito o ajuste, o acordo com o Conselho Federal, mas a gente sabe que esse dinheiro, o Conselho, de alguma forma, ele mandou esse dinheiro e ele vai cobrar. O fato é que a cidade do advogado é uma realidade, mas eu entendo que ela precisa se autossustentar. Também não foi feito, e isso é um questionamento que eu tenho reiteradamente feito, de qual é o custo de manutenção daquela cidade. Porque está se construindo, se eu não me engano, 7 mil metros, e ninguém fez a conta de como vai ser, de quanto a gente vai ter que gastar para se contratar novos funcionários, para se pagar a energia, para se pagar a estrutura mesmo, de 7 mil metros quadrados. Então, como gestor, eu entendo que primeiro, antes de se pensar numa construção tão grandiosa, precisava se pensar no custo disso para todos os advogados, porque todo mundo vai pagar. Então, qual é a nossa proposta? Transformar a cidade do advogado em uma sede social que se autossustente, que promova, que tenha lá esportes, que tenha lá uma série de atividades que sejam realmente, que se autossustente, para que a gente não tenha aí um reflexo de toda essa conta para o advogado. E manter a administração, a parte administrativa da ordem no centro da cidade, preservando, e é uma luta, eu acho que a gente está indo exatamente na contramão de tudo que hoje a gente vem defendendo, que é a não desocupação do nosso centro. Então, a gente defende a manutenção da parte administrativa da ordem lá no centro, que é um prédio próprio, e a cidade do advogado, que não dá para voltar atrás, ser transformada numa sede social que se autossustente. São 10 horas e 24 minutos. Patrícia, estamos chegando no tempo final da nossa entrevista. Então, considerações finais para você também conversar com o eleitor advogado aqui da Paraíba. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui, e queria pedir, pedir encarecidamente a todos os advogados que, no dia 19, saiam de casa e votem. Vocês que estão indignados, assim como eu. Vocês que não compartilham, que não enxergam essa gestão esplendorosa que os candidatos descrevem, porque eu não enxergo. Então, vocês que querem mudança, que querem uma OAB que tenha gestão, que tenha transparência, que seja dos advogados, você saia no dia 19 e vote na chapa 12 por essa mudança, porque a nossa ordem, ela pede, ela clama ordem. Queria agradecer, Patrícia Azevedo, pela participação aqui na CBN. Muito obrigado, boa sorte e um ótimo dia para você. Obrigada. Muito obrigada. Agora são 10h25, a gente desfaz nossa rede. Carol, Pedro, um abraço para vocês, a gente se encontra amanhã. Abraço, até amanhã, se Deus quiser. Por aqui, intervalo rapidinho, voltamos daqui a pouco.